Oi, pessoal que está acompanhando a exposição virtual antirracista do artigo 19 da Coalizão Negra por Direitos. Meu nome é Ana Paloma Silva, eu sou de São Luís Maranhão, eu moro há quatro anos em São Paulo. Minha obra, que foi selecionada pela exposição antirracista, se chama O Poder de um Sônio. Essa ilustração, ela fala sobre a educação como forma emancipadora da desigualdade social e do racismo. Para os dias de hoje, de intolerância, de preconceito, de todas as formas, sabe, de opressão, ela se dá pela luz do conhecimento. Então, a partir do momento que as pessoas têm o conhecimento, elas buscam ter um entendimento melhor sobre as minorias sociais, sobre as questões históricas que nos levam ao contexto que estamos hoje. Então, essa obra é para celebrar os povos periféricos, os povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, todas as pessoas que sofrem algum tipo de opressão e de limitações em relação à educação. Então, o meu desejo e a minha luta é para que possamos buscar, lutar por cada vez mais uma educação melhor, uma educação emancipadora. Tchau!